Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio hoje eu vou te ensinar a ler e também vou te ensinar sobre o que que é singular e plural aqui nós temos essa palavra aqui, olha que é muito simples, mas eu vou só letrar porque tem muita gente que assiste os vídeos que ainda não sabem ler, nós temos aqui olha C A, a gente lê K, S A, Z A juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra casa, a letra S na palavra casa recebe o som de Z por quê? Porque ela se encontra sozinha entre duas vogais, sempre quando acontecer isso, da letra S se encontrar sozinha entre duas vogais, ela vai receber o som de Z aqui nós temos a mesma palavra só que acrescentado S, vai ficar K, ZAS então aqui é onde entra o que eu falei no início essa palavra aqui, casa, ela está no singular já essa palavra, casas, com S no final, ela está no plural singular é quando representa apenas uma coisa, um objeto por exemplo, aqui nós temos apenas uma casa, aqui já tem mais de uma, por isso a gente tem que acrescentar o S aqui, tá bom? casas, casa singular, só uma, casas plural, mais de uma, certinho? espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o vosso like também de compartilhar entre seus familiares e amigos, tá bom? que Deus venha te abençoar poderosamente você e sua família um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo